Salve rapaziada, aqui é Ryan Santos, estou direto aqui da minha cobertura em Paris. Cara, o vídeo de hoje é um pouco sério e tem tudo a ver com o Brasil e tem tudo a ver com o seu custo de vida e eu acho que você devia prestar atenção em cada palavra desse vídeo, mas antes você coloca qualquer comentário aqui embaixo, tá? Bom, e aí, sei lá, o seu time de futebol, sei lá, mano, escreve qualquer coisa nos comentários, por quê? Porque isso é uma maneira de avisar para o algoritmo do YouTube que os nossos vídeos são relevantes. Você sabe que esse canal, ele toma muito ban, toma muito vídeos monetizados. Cara, esse canal sofre um bullying do caramba, não tanto quanto o bullying que a gente sofre no Instagram, mas aqui a gente se ferra um pouquinho, beleza? Então, tudo que eu peço para você, se você gosta desse tipo de conteúdo, quando eu venho aqui de cara séria, boto um óculos e falo de geopolítica, você, por favor, dê o like e escreve assim, ó, ou, sei lá, Flamengo, Ibs, sei lá, coloca alguma coisa aqui nos comentários. Bom, o vídeo de hoje é sobre hiperinflação, tá ligado? Na verdade, chama-se stagflação. O que é uma stagflação? A mistura de stagnation, que é estagnação econômica, a sua economia não cresce, e inflação, ao mesmo tempo que a economia não cresce, os preços sobem, tá? E isso é raro de acontecer, se eu não me engano, a última vez que aconteceu isso no espectro mundial foi no início dos anos 80, tá? Então, leva aí 40 anos para trás. Geralmente, a inflação ocorre quando, cara, os preços sobem quando, tipo, tudo está indo bem. As pessoas estão com mais dinheiro, tipo, os preços sobem. Só que não é isso que está acontecendo agora, beleza? Cara, aqui na Europa já está um negócio muito grave de inflação e tudo tem a ver com a guerra da Ucrânia. Se parar para pensar, a guerra da Ucrânia, ela subiu o preço do petróleo e do gás natural. Ah, mas, tipo, o pão não tem a ver com o petróleo? Ah, sei lá, o preço da Coca-Cola não tem a ver com o petróleo e nem do alface na Mercedes aqui na França? Tem sim, tá? O pão, ele é feito de trigo e muito do trigo que é consumido na Europa, ele é exportado do leste, Rússia e Ucrânia, ok? Cara, para você chegar aqui em Paris com qualquer mercadoria, você, uma dos inputs, uma das matérias-primas para isso acontecer, é o petróleo, tá ligado? Porque você não aperta o mutão e desce uma folha de alface aqui na mão do Ryan, na cobertura dele. Não. Ele precisa se movimentar, tá? Do mercado produtor até o mercado consumidor, de algum jeito, tá ligado? E esse negócio aí de energia limpa, mano, isso aí é um ambientalismo, isso aí é um, tipo, é conversa para boi dormir. O que que está acontecendo, pessoal? Inflação alta, preços no mundo, no mundo desenvolvido, Estados Unidos e França lá em cima. Ok? Reflexo no Brasil. Cara, o Brasil está bem pra caraca em termos de agronegócio, em termos de exportação de carne, exportação de frango. Eu tenho um amigo aí que ele tem algumas fazendas de café. Cara, o cara está surfando na grana. Por quê? Porque assim como qualquer outra comodidade, qualquer outra matéria-prima, o preço do café foi lá em cima. Beleza? Só que tem um porém. E já está começando a acontecer em países como Índia, Malásia e Sri Lanka. Tá? Sri Lanka, o bicho está pegando mais forte. Guerra civil e os caralho. Tudo por causa da hiperinflação. Índia e Malásia. Cara, a Índia anunciou que vai parar de exportar açúcar. Lembrando que o Brasil é o maior exportador de açúcar e a Índia é o número 2. Porra, isso é bom aí para o produtor brasileiro. Por quê? Porque o preço vai subir. E todo mundo continua consumindo açúcar. Não é igual a, tipo, carro. tá ligado? Ah, porra. Tô sem grana. Não vou comprar um carro. Beleza. Mas, cara, vou andar de Uber, vou andar de metrô, vou andar a pé, vou ficar mais em casa, vou de bicicleta. Cara, o açúcar, a demanda por ele, ela é mais inelástica. Tipo, as pessoas precisam de açúcar. É matéria-prima para um monte de coisa. E a China, a Índia, colocou esse bloqueio. Olha só, o açúcar é nosso. O açúcar é para alimentar a nossa população. Pouquinho tempo depois, veio a Malásia e disse assim, olha só, beleza. Tô sentindo aqui que tem uma inflação fodida. A gente exporta muito frango para tudo. O frango é nosso. Tá ligado? Então, o que eu tô enxergando? Eu tô enxergando uma tendência forte àquela ditadura das commodities. Tá? A tendência forte de países tipo BRIC ganhar força contra países tradicionais que não produzem nada. Pessoal, o que a França produz? Bolsa de luxo, turismo, tipo, são coisas que o mundo não precisa tanto. Ok? Tipo, deu merda, a França vai ficar de calça arriada, mas nem tanto de calça arriada do que, sei lá, uma Itália da vida, uma Áustria da vida, uma Suíça da vida. Beleza? Ok? É... no outro lado do espectro, se esse Armagedon acontecer, cara, a Rússia vai estar bem. A Rússia tem a tabela periódica inteira no seu território e, mano, eles têm comida. Tem território grande suficiente pra levantar pelo menos a população ali vai se alimentar de trigo e comer pão de dia, de tarde e de noite. Tá de boa. A Índia tem um território relativamente grande, tem um problema um pouquinho maior que a população deles tem, um bilhão, mas tipo, cara, o Brasil, o Brasil vai ser o grande vencedor dessa ditadura das commodities. porque a gente tem comida pra caralho e o mundo inteiro precisa do Brasil. Precisa do Brasil não só pelo açúcar, tá, mas pela soja, pela carne, pelo frango, pelo porco, pelo suco de laranja, tá ligado? Então, a gente viu nesse último século, século 20 e um pouquinho do 21, que mandava no mundo quem tinha a tabela periódica, que seriam os recursos minerais. Você viu aí Estados Unidos e Rússia, tá? A Rússia continua com muita força, muita influência no mundo, ok? O que eu acredito pra esse próximo século, essa próxima, essa virada que tá acontecendo, vai mandar no mundo quem tem acesso à comida, ok? e clicou em Davos, por quê? Cara, eu vi muita gente ambientalista, muita gente de ONG, muito brasileiro, meio que mal intencionado ali no meio, tá ligado? O que que são os brasileiros mal intencionados? São brasileiros que fazem parte de ONGs gringas, tá? E cara, já falei aqui algumas vezes das ONGs, cara, ONGs não são do bem, especialmente ONGs de um país terceiro que vem no seu país implantar o ambientalismo, a democracia, a anticorrupção, tá? Se eu fosse presidente do Brasil, primeira coisa que eu faria, ONG aqui, fora, fora, ONG aqui no meu país não, quer fazer ONG? Faz no seu país, ah, vou abrir pra ONG? ONGs nacionais, um dinheiro nacional, tá? É, e aí, cara, ficou um gostinho no ar de que a próxima Ucrânia vai ser o Brasil, tá? Pouco a pouco eles vão colocar o pau na mesa e vão ficar espetando a gente pouco a pouco, tá ligado? E a maior desculpa aí vai ser o tal do desmatamento da Amazônia. Tá muito estranho. As conversas paralelas de Davos e o tipo de pessoa que estava no círculo X e no círculo Y, ok? Pessoal, imagina o seguinte, vamos dizer que o Brasil dá uma de Índia e dá uma de de Malásia e fala assim, rapaziada, a comida está muito cara para o nosso povo, beleza? E a gente vai parar de exportar para os mercados ricos. O efeito vai ser de uma bomba atômica. Isso aí. O efeito do Brasil jogar essa política protecionista para proteger o próprio povo de inflação de comida vai ser um efeito estilo bomba atômica. Vai dar merda no mundo inteiro porque o Brasil, além de ser o pulmão do mundo, o Brasil é o estômago do mundo, é a fazenda do mundo. E antes de você pensar em inovar e os calhos, você precisa matar a sua fome. Tá ligado? Olha só. Vamos lá. Por que que, cara, o arroz tá caro, a carne tá cara, o frango tá caro? Porque está caro aqui na Europa e o produtor do Brasil fala assim, mano, cara, não vou vender ali pro Zé da Esquina se eu posso vender em dólar, em euro e jogar no navio e ganhar um dinheiro do caralho. Capitalismo, rapaziada, é isso mesmo. Relaxa e goza. Vírgula. Vírgula. Eleição do Brasil em outubro é o maior acontecimento geopolítico de 2022. Não há no mundo algo tão esperado, tão game changer quanto a eleição do Brasil em outubro. Por quê? Você que está aí no Brasil, você não entende disso. Porque a tua vida já está aí e tal. cara, eu que viajo, frequento os altos círculos, gasto dinheiro e estou sempre escutando e conversas em todas as línguas, porque eu falo todas as línguas relevantes do mundo, menos o chinês. Tá? Cara, o Brasil, só o brasileiro não sabe o quão importante é o Brasil. Só o brasileiro tem esse complexo de vira-lata absurdo aí sobre o nosso país. O mundo inteiro sabe a importância do Brasil. Tá todo mundo de olho bem aberto na eleição Bolsonaro versus Lula no fim do ano. E, cara, vão usar todo tipo de arma, arma de mídia, arma de influência, arma digital, todo tipo de arma, porque, cara, o destino do mundo será decidido nessa eleição. Ah, não, mas o Brasil é muito pequeno. entre aspas, rapaziada, entre aspas, o meu, o cheiro, eu estou farejando que o Brasil será nova Ucrânia, um território onde influências do leste, do oeste, vão meio que brigar ali, tá? Pela importância estratégica daquele lugar. Tá? Ucrânia, porra, muita usina nuclear, acesso ao Mar Negro, ok? E um buffer entre a Rússia e a OTAN. Cara, a importância do Brasil não é tanto geográfica, tá? Em termos estratégicos e defesa, a importância do Brasil tem a ver com isso aqui. Pessoal, se o Brasil der uma de Índia e de Tailândia, vai ser bom pra gente. Só que a gente joga uma uma dinamite no mundo. Tá? Joga uma dinamite no mundo. E eu vou te dizer o porquê o Brasil não tem colhão e pau pra fazer isso. Porque o Brasil não tem bomba atômica. Se o Brasil ensaiar e dizer assim, pessoal, ó, a carne que tem aqui é nossa. O frango que a gente produz aqui é nosso. Minha população aqui, ó. Eu não quero que o preço suba pra minha população. Então, a gente não não vai exportar pra vocês a soja, o milho que tem aqui é nosso. Vai dar merda no mundo. Vai dar merda no mundo. Ok? Quero saber a tua opinião disso daí. Beleza? Quero saber a tua opinião. Mas, cara, é a ditadura da comida. Ditadura da comida. a gente tá vendo o que tá acontecendo no Sri Lanka, na Índia, na Malásia. Que, querendo ou não, são países que já foram comparados com o Brasil no cenário geopolítico mundial. A Índia é brique, tá? Andou de lado a lado com o Brasil. Se você pegar dez anos antes da mania dos briques, veio os tigres asiáticos, tá? E a Malásia era um dos tigres asiáticos. Aquela crise do bat tailandês, a Malásia era um dos tigres asiáticos. Quando os tigres asiáticos caíram, caiu junto o Brasil. Então, ó, o Sri Lanka, ele é tipo o Paraguai da Índia. O Sri Lanka é um primo pobre da Índia. Sri Lanka já foi Índia, porra, na época do Commonwealth britânico. Então, tipo, você vê que tá tudo ali interconectado. Beleza? Óleos bem abertos. Óleos bem abertos. Quanto mais o preço do petróleo, do gás natural e da comida subir, mais o Brasil vai ter uma importância geopolítica no mundo e mais a gente vai tá pressionado para... Alô, o francês, se vira aí pra arrumar tua comida. porque essa comida que a gente tem aqui, ó, é pra nós. Isso aí. Direto aqui de Paris. Parece que é como croma aqui, mas não é não. Tamo junto, é só o começo. Coloca a tua opinião aqui embaixo. Por quê? Porque eu aprendo pra caraca com meus seguidores. Eu digo que eu tenho os seguidores, maior renda per capita de seguidores aí da internet e também mais cérebro, mais intelecto per capita. Tem muita gente inteligente que me segue. Então, cara, eu tô, porra, excitado. Estou... Assim que eu soltar esse vídeo aqui, eu vou ficar... Eu vou olhar comentário por comentário porque eu aprendo muito com vocês. Quero saber se, cara, se eu tô exagerando, se essa leitura que eu fiz em Davos é muito distante da realidade. Tamo junto, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.